canal funk pra mim você é o mais pica danado claro que é pô DJ Kalsy NPC que agora vai tocar Atenção toda menina vai ser a hora de sarrar Sarra lavinha no grau, pé bolando por cima Vamo lá vinha na coreografia Vamo lá vinha na coreografia Ipna, 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 Ipna bunda Sarra la, sarra lavinha no grau, pé bolando por cima Sarra lavinha no grau, pé bolando por cima Ela senta do campo no caos Vai novinha na coreografia DJ Kalsy NPC que agora vai tocar Atenção toda menina vai ser a hora de sarrar Sarra lavinha no grau, pé bolando por cima Sarra lavinha no grau, pé bolando por cima Vamo lá vinha na coreografia Ipna, 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 Ipna bunda Sarra la, sarra lavinha no grau, pé bolando por cima Só a novinha no grau, vira bolando por cima Ela senta do campo no caos Vai novinha na coreografia Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra